Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão to go south? Diferente de sua tradução literal, o que seria ir ao sul, to go south significa entrar em declínio, entrar em queda, despencar, perder o valor, ir mal ou dar errado. Então vamos ver alguns exemplos. O número de votos com certeza vai despencar por causa do escândalo. The poll numbers will certainly go south because of the scandal. O gerente foi demitido quando o negócio deu errado. The manager got fired when the business went south. Todos os índices do mercado de ações despencaram hoje. All the stocks, all the stock market indexes went south today. All the stock market indexes went south today. O nosso relacionamento entrou em declínio por causa da infidelidade dele. Our relationship went south after his infidelity. Agora faça uma frase com go south nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. E siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp. Individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Um grande abraço and see you next class. E não se esqueça de escrever aqui embaixo uma frase com go south. E não se esqueça de escrever aqui embaixo.